Fala meus queridos do sétimo ano, meus queridos e queridas, tudo bem, tudo tranquilo? Espero que todos estejam bem, se cuidando aí das suas casas, né? Cuidando da saúde e cuidando dos estudos, né? Isso é importante também. Galerinha, dando continuidade aí aos nossos trabalhos, né? Módulo 18, ainda módulo 18, tá bom? A gente vai resolver algumas questões aqui, eu escolhi o teste para a gente resolver hoje, tá bom? Então vamos lá. Página 417, tá? A gente vai resolver. O teste tem três questõezinhas aí. A gente vai resolver e intensificar um pouco, fortalecer um pouco mais o conhecimento com relação ao conteúdo que nós estamos estudando, né? Lembra que é multiplicação, é potenciação de frações, né? Isso é isso que a gente está trabalhando, principalmente nesse módulo. Tranquilo? Então vamos lá. Primeira questão do teste, repito a página, 417, tá? 417. Vamos lá. Primeira questão do teste. Assinale a alternativa falsa. Olha aí, você vai marcar a alternativa errada. Beleza? Então vamos lá. Letra A. 10% de 10% correspondem a 100%. Gente, muito cuidado ao multiplicar porcentagem, tá? Muito cuidado ao multiplicar porcentagem. Se nós fôssemos fazer, primeiro, tá? Antes disso, antes desse, se nós fôssemos, tem uma observaçãozinha aí. Esse de 10% de 10%. Nós já comentamos que sempre que aparecer esse di, nós temos uma multiplicação, né? Geralmente uma multiplicação, beleza? Então significa dizer que eu posso substituir da seguinte forma. 10% vezes 10%, beleza? Então esse di, ele se transforma em uma multiplicação, tá? Então, se nós fôssemos fazer 10 vezes 10 daria 100, né? Mas observa que não é uma multiplicação de número natural de número inteiro, é porcentagem, tá? É 10% vezes 10%. E quando a gente fala de porcentagem, nós temos que transformar esse número aí para uma fração, tá? Lembra que 10% é o mesmo que 10 por 100, tá? Então é 10% vezes 10%, nós temos 10 sobre 100, vezes 10 sobre 100, beleza? Fazendo a multiplicação, como nós já vimos, na multiplicação nós temos numerador vezes numerador, denominador vezes denominador. 10 vezes 10, vezes 10, 100 sobre 100, botou 1 na frente, tá? E acrescenta 4 zeros. No caso aqui deu 10 mil. 100 sobre 10 mil. Vamos ver se isso aqui representa 100%, tá? Como que eu faço isso, professor? Como que eu vou transformar isso aí numa porcentagem? Galerinha, acabei de transformar uma porcentagem em fração. Toda vez que eu transformo uma porcentagem em fração, o meu denominador tem que ser igual a 100. O meu denominador tem que ser igual a 100. Então vamos transformar o nosso denominador aqui, que é 10 mil, num denominador igual a 100. Como que eu faço isso? Simplificando a minha fração. Show? Então vamos lá. Olha aqui, olha aqui, eu posso cortar os zeros, tá bom? Cortei esse zero, cortei esse zero. Tirando esses dois zeros aqui, fica 100, exatamente 100. Então nós temos aqui, 1 sobre 100. 1 sobre 100. Que representa em porcentagem 1% e não 10% como afirma a alternativa. Beleza? Gente, então de cá nós já achamos a alternativa correta. Alternativa A, tá bom? A de avião. Beleza? Mas vamos verificar aqui as outras três alternativas. É importante, é interessante para a gente expandir um pouco mais o conhecimento. Vamos lá. Letra B. 2 terços de 1 quinto é igual a 1 quinto de 2 terços? Sim. Por que ela está correta? Gente, a ordem dos fatores não altera o produto, né? A lei máxima aí da nossa multiplicação. Então, esse D, como eu havia dito, representa a multiplicação. Então, na letra B, ela está correta. Então, a gente não vai marcar, porque nós marcamos a errada, né? Como ele pede na questão. 2 terços vezes 1 quinto é a mesma coisa que 1 quinto vezes 2 terços. A ordem dos fatores não altera o produto, não altera o resultado. Fazendo a multiplicação, 2 vezes 1, 2. 3 vezes 5, 15. 1 vezes 2, 2. 5 vezes 3, 15. Olha aí. O resultado deu o mesmo. Beleza? Então, a letra B estava correta, tá? Letra C, por que ela está correta? Ele fala que 243 é uma fração irredutível. Fração irredutível é aquela que você não consegue simplificar, não é? O 243 é o número último de 3. Então, quando você for fatorar, você só vai conseguir dividir ele por 3, né? Fazendo a fatoração, você só vai dividir ele por 3. Até não conseguir dividir mais, tá bom? O 100 eu não consigo dividir por 3. Por isso que ela é irredutível. Não tem um número inteiro que eu divida o numerador e o denominador ao mesmo tempo, tá? Vocês podem até tentar, mas não vão encontrar. Beleza? E a letra D, 1 quarto mais 1 quarto é igual ao meio. Vamos fazer aqui ela aqui, ver se ele está correto também. Letra D, 1 quarto mais 1 quarto. Como é que eu somo frações? Relembrando, se os denominadores forem iguais, a gente conserva o denominador. E soma os numeradores. No caso aqui de soma, a gente soma os numeradores, né? 1 mais 1, 2. Simplificando, simplificando, 2 por 2, 1, 4 por 2, 2. Ah, então, correta, né? A letra D também está correta. Beleza? Repito, ele quer que nós marquemos a opção falsa. A opção falsa é a letra A, como nós vimos no início da resolução. Beleza? Continuando. Segunda questão. Qual é o menor número positivo que devemos subtrair do número 26 ao quadrado sobre 7? 26 ao quadrado. Olha como ele bota aí, gente. 26 ao quadrado sobre 7. De modo que a diferença seja um número inteiro. Gente, primeiro vamos resolver isso aqui. Vamos resolver essa potência aqui. Detalhe. Não está associado, não está entre parênteses. O que é que isso significa dizer que o expoente pertence somente ao numerador. Somente ao 26. Beleza? Então, 26 ao quadrado é 26 vezes 26. Eu já fiz a minha continha aqui, ó. Dá 676 sobre, conserva o 7. Beleza? Vamos retornar à pergunta. Qual é o menor número positivo? Que devemos subtrair do número 26 ao quadrado sobre 7, que dá esse resultado aí. De modo que a diferença seja um número inteiro. Gente, para que eu obtenha um número inteiro, né? Lá no finalzinho, depois que eu encontrar o número que eu vá subtrair dessa fração, eu tenho que fazer uma divisão. E essa divisão, ela não pode ser número decimal. Ela não pode ser número convívio. Ela tem que ser 1, 2, 3, 4, 50, 1.250. Ela tem que ser um número sem vírgula. Beleza? Para isso, eu tenho que encontrar um número que seja múltiplo de 7. Que seja divisível por 7. Que eu divida por 7 e o resultado não dê um número com vírgula. Beleza? Como que a gente vai fazer isso? Olha as opções aí. Letra A, 1 sétimo. Letra B, 2 sétimos. Letra C, 3 sétimos. E letra D, 4 sétimos. Nesse caso, eu sugiro que você faça a tentativa. Como eu fiz? Peguei esse resultado. Subtraí com o sétimo. Subtraindo de um sétimo. Nós vamos ter o quê? Conserva. Subtrai. 675 dividido por 7. 675 dividido por 7 não vai ser um número inteiro. Você pode tentar fazer divisão aí. Eu peguei esse valor aqui. Subtraí da opção B. Que é 2 sétimos. 660, conserva. 676 menos 2, 674. Quando você faz a divisão, porque fração é divisão. Quando você faz a divisão, também não vai ser um número inteiro. Beleza? A única alternativa em que eu subtraio e o meu resultado dividindo por 7 vai dar um resultado inteiro, vai dar um número inteiro. É a opção D. 676 sobre 7 menos 4 sétimos. Nós vamos obter 672 sobre 7. Dividindo esses dois caras aqui, vai dar igual a 96. E 96 é um número inteiro. Ele não tem vírgula. Beleza? Então, a segunda questão é a letra D. Marca a alternativa D de dado. Beleza? Vamos lá. Terceira e última questão. Assinar a alternativa verdadeira. Agora, ele quer que nós encontremos a verdadeira, a opção verdadeira, tá? Letra A. Na letra A, ele me fala o seguinte. 4 dividido por 1 meio dá igual a 2. Vamos verificar isso aqui. Divisão é o assunto do próximo módulo, tá? Divisão e infração. Então, eu não vou entrar nesse método da divisão agora, beleza? Vamos deixar para as aulas seguintes. Mas como é que eu vou verificar isso daí? Vou pegar o resultado e multiplicar por essa fração, tá? Pegar o resultado e multiplicar por essa fração, que o meu resultado tem que dar o quê? Igual a 4. Beleza? A multiplicação, ela é a operação inversa da divisão. Ah, então, fazendo 2 vezes 1 sobre 2, multiplicação e infração dá... Ó, acrescento 1 aqui embaixo, né? Quando não tem, multiplica. 2 vezes 1, 2. 1 vezes 2, 2. Simplificando aqui, ó, dá o inteiro. 1 é diferente de 4, né, pessoal? Então, para que essa alternativa fosse verdadeira, o resultado dessa multiplicação aqui tinha que dar 4. E a gente viu que não deu, né? Infelizmente. Então, vamos lá. Letra B de bola. Letra B de bola fala que 5% está associado, ó, é igual a 0,25%. Vamos verificar isso aqui. Gente, repito, porcentagem não é só fazer a operação, não. Não é só pegar o 5 e elevar ao quadrado, não. Tem que transformar. Beleza? Vamos transformar esse camarada aí para fração. Então, nós temos 5 sobre 100, que está elevado ao quadrado. Está associado, né, está entre parênteses. Quando está entre parênteses, é diferente dessa situação aqui, ó. Nós já vimos na segunda. Quando está entre parênteses, os dois termos, tanto o numerador quanto o denominador, ficam elevados ao expoente. 5 ao quadrado, 25, sobre 10.000, que é 100 vezes 100. Tranquilo, pessoal? E para verificar, para encontrar se isso aqui é porcentagem? Gente, existe uma outra técnica aí para a gente encontrar o percentual. Qual, professor? Eu vou fazer, como eu já falei para vocês, que fração é divisão, tá? Vou fazer de preto aqui. Que fração é divisão, se faz o seguinte. Pega o 25 e divide por 10.000. 25, né, que é o numerador, divide por 10.000. Certo? Divide por 10.000. O resultado vai dar esse cara aqui, ó. 0,0025. Tá? Fazendo essa divisão vai dar 0,0025. Beleza. Mas e aí? Onde é que entra essa questão da porcentagem? Tá? Primeiro você faz a divisão. Depois você multiplica o resultado por 100%. Tá? É um outro meio de se encontrar a porcentagem. Além desse que eu citei na primeira questão, de encontrar o denominador igual a 100. Né? Eu fiz o quê? Dividir numerador por denominador. O resultado multiplica por 100. Professor, é sempre assim? Sempre. Divide, multiplica por 100. Tá? Porque 100 é 100%. Tá? Dá porcentagem. Beleza. Multiplicando isso daqui por 100, essa vírgula, ela vai andar duas casas para frente. Então, ela está aqui, ela vai uma, duas. Então, o resultado disso é 0,25%. 0,25%. Correspondeu aí, né? Então, a nossa alternativa correta é a letra B de bola. Beleza, pessoal? Espero que tenha ficado claro aí, tá? Tem umas questõezinhas aí para que vocês resolvam e aprofundem mais o conhecimento sobre isso. Repito, tá? É o conteúdo que vocês vão... Que vai ser recorrente. Vocês vão estar sempre trabalhando com potência de fração, com multiplicação de fração. Na próxima aula, a gente já vai ver divisão. Nas próximas aulas, né? A gente já vai ver divisão de frações. Beleza? Então, são conteúdos que vocês precisam ter bastante atenção, bastante cuidado, que vai acompanhar vocês aí para o resto da vida escolar de vocês. Tranquilo, pessoal? Então, é isso, tá? Assista as videoaulas quantas vezes for necessário. Importante assistir a videoaula na íntegra também, no dia que é lançado. Assista para não deixar acumular muita coisa aí para frente. Beleza? Meus queridos, continuem se cuidando, tá? Forte abraço e até a próxima. Tchau, tchau.